A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, abriu o ano judiciário no tribunal com a prestação de contas do trabalho realizado durante o plantão de recesso. De acordo com o balanço, foram mais de 5 mil decisões, 90% referentes a habeas corpus. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, realizou a abertura da sessão e ressaltou o compromisso do tribunal com o aprimoramento da prestação jurisdicional e transparência quanto aos trabalhos da corte. Além disso, a ministra também destacou os resultados alcançados em 2017. Julgamos 490 mil processos. Tivemos um total de 373 mil processos baixados, o que representa um aumento superior a 10% em relação a 2016. E eu espero, sinceramente, que os bons resultados obtidos no ano passado nos inspirem a renovar o ânimo e a manter o foco no aprimoramento da prestação jurisdicional. Durante o período do recesso forense entre 20 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018, a presidência do STJ atuou em regime de plantão e proferiu 5.525 decisões. Deste total, um pouco mais de 4.300 foram relacionadas a habeas corpus. Agora voltam a correr os prazos processuais que estavam suspensos. A partir da próxima semana, também serão retomadas as atividades nas seis turmas do STJ e a Corte Especial já tem nova sessão marcada para a próxima quarta-feira. O calendário completo das reuniões da Corte, das turmas e das sessões pode ser acessado na página do STJ na opção Calendário de Sessões.